Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior portal de Magic The Gathering do Brasil. Nele você consegue conferir o preço de cards avulsos, de produtos selados, nas melhores e maiores lojas do Brasil. E no mês de agosto, a cada R$ 100 em compras, você ganha um cupom para participar de um sorteio para concorrer até 40 decks de Commanders de Commander Legends Baldur's Gate. Lembrando que se vocês utilizarem o cupom PLANINALTA, vocês dobram o valor da sua compra, podendo assim aumentar ainda mais o número de cupons que vocês ganham ao realizar as suas compras na LigaMagic.com.br. Acesse o site, confira as novidades e não deixe de participar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta no YouTube. Vídeo esse que dá para vocês perceberem pelo layout está sendo gravado junto com o pessoal da Twitch, né? Twitch.tv barra Diário Planinalta. Estou fazendo lives aí segundas, terças, quartas e sextas, a partir das 8 horas da noite. Lembrando que às segundas nós temos nossos mesões com os apoiadores do canal. Então, se vocês quiserem fazer parte aí da comunidade, apoiar o meu projeto e ainda jogar os mesões comigo e receber outras recompensas, o link do Apoia-se está na descrição, dá um pulinho lá. Eu estou aqui, rapaziada, ó, o pessoal está mandando salve para vocês aí. Eu estou aqui para produzir um conteúdo sobre o teaser do Maru, né? O Mark Rusewater, que é uma das figuras icônicas aí do design da Wizards, ele tem um blog, o blog Atog, onde sempre antes de uma coleção ele lança um teaser falando o que vai vir, né, nessa próxima coleção. Ele não fala exatamente o que é, mas ele dá ali um flavor. Então, a minha ideia aqui é falar sobre as coisas, né, que ele está falando para a gente poder, né, opinar em cima disso. E aquelas coisas que dê para a gente tentar fazer uma previsão, né, um exercício de futurologia que a gente tenta fazer. E é por isso que eu estou fazendo com a galera do chat aqui, porque a galera também manja, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu normalmente não ligo muito, né? Estava até falando com o pessoal aqui da Twitch que eu não ligo muito para esses teasers do Maru, normalmente eu acho bem sem graça, mas eu estou numa crescente de animação para a Dominaria muito grande, principalmente por causa da Lori, tá? Principalmente por causa da Lori. Eu já conversei bastante com o pessoal no Ao Vivo, tenho conversado bastante ultimamente com o Rafa do formato For Fun, Rafa Sais. Inclusive vou convidar ele para a gente, depois que a Lori de Dominaria terminar de sair, fazer uma análise aqui dessa Lori com vocês, e que é uma coisa que eu tenho feito com ele sempre. Então tem vídeo aí do canal com o Lori de Camigal, a Lori de Nova Capena, dê uma olhada depois, pesquisa aí se você gosta de Lori. E essa Lori está me deixando muito animado, então com uma animação crescente, uma expectativa crescente para que essa coleção seja muito legal. Eu estou com essa expectativa, tá? Deixa aí nos comentários como é que está a expectativa de vocês. Mas vamos lá, vamos começar, rapaziada. Ó, algumas coisas que você pode esperar, né? Um novo counter Evergreen. O que é Evergreen? Evergreen normalmente são aquelas coisas que duram, que tipo não são ligadas a uma temporada ou a um flavor ou qualquer coisa do tipo. Evergreen é algo que pode ser utilizado sempre. ó, o Bruno está dando aqui uma, 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 como é que fala? Está dando aqui exemplos, né? Toque Mortífero, são, o que que são isso, né? São habilidades, habilidades Evergreen são habilidades que dá para você ter sempre. Death Touch, né? Toque Mortífero. Você tem em qualquer coleção você tem essa habilidade. Agora, sei lá, flanquear. Flanquear é uma, melhor, flanquear é um negócio muito velho. É, aterragem. Aterragem é um, é uma habilidade muito, é, flavor de zenticar. Você não vê aterragem em outro, em outra coleção que não seja uma coleção que se passe em zenticar. Entendeu? Agora, voar. Voar é Evergreen. Aqui está dizendo que é um novo counter. O counter, quando eu dei uma olhada à primeira vista, é, eu pensei em counter de anula. Mas não, né? Esse counter provavelmente é um counter de marcador. Então, um novo marcador Evergreen. Se vocês concordam comigo, deixa aí. Se vocês acham que não, eu tô errado, é, 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 é um anula Evergreen. Sei lá, pode ser. Deixa aí nos comentários. Um Planeswalker popular ganha um reprint. Aí, cara, tá meio que fácil, né? A gente já tá lendo, a gente já tá lendo aí a lore. Então, cara, pode ser a Jane. Pode ser um Planeswalker popular. Liliana. Já apareceu também. Pode ser um Planeswalker popular. Ou carne, pode ser. Eu acho que esses são os três mais... Ah, não. Teferi também. É, são quatro, quatro Planeswalkers muito populares, né? A Jane, Teferi, carne e Liliana. Eu não acho que seja o Teferi porque ele saiu no final do ano passado, né? Eu acho muito esquisito a Wizards fazer de novo um Teferi, tá? É, Liliana, talvez, eu acho que ela não venha agora como carta também. Porque, pelo que eu li da lore, eu acho que ela só passou ali por Dominária. Não sei se ela ficou. Então, não tenho certeza ainda. Por quem eu mais acho que ele pode estar falando é o Ajane e o Carne. Se for um Planeswalker, fora desses que a gente tá falando, um outro personagem popular que esteja... Eu não acho que seja Jaya. Desculpa, gente. Se você acha que a Jaya é popular. Então, né? Acho que não, né? A Jaya provavelmente vai ter uma carta dela, né? E provavelmente deve ser a última. É, mas... Eu não acho que ele esteja falando da Jaya. Sinto muito. É... Eu acho que seja, em primeiro lugar, talvez o Carne. Segundo lugar, Ajane. Terceiro lugar, Liliana. Pra mim, é minha aposta. Quais são as de vocês? Não sei. Então, vamos lá. É... Uma carta azul que diz, destrói todas as criaturas. Essa aqui eu tô bem curioso. Porque uma carta azul... Azul normalmente não faz essa questão de destruir todas as criaturas. Não. A última Liliana que teve foi em Strixhaven. Faz mais de um ano, né? Agora, Carne e o Ajane tem muito mais tempo, né? Tem muito mais tempo. Eu não acho que seja a Liliana, nem a... Nem a Jaya, nem o Tefere. Que ele esteja falando. Eu acho que é a Carne ou Ajane, na minha opinião. Agora... É, Blue Card pode ser tipo aquele... A Maldição do Suíno. Maldição do Suíno faz alguma coisa nesse estilo. Eu acho que pode ser uma carta parecida com a Maldição do Suíno. Independente de qualquer coisa, provavelmente vai ser uma carta muito boa pra Commander, né? A galera que joga de azul no Commander aí, provavelmente é uma carta bem legal. É... Uma criatura de custo 5 de mana, que pode ser uma 10 barra 10. Provavelmente é uma carta verde. Provavelmente vai ser uma carta verde. Maldição do Suíno exila, né? Maldição do Suíno, inclusive, é até melhor, né? Mas, enfim. É melhor ter duas cartas que fazem efeitos semelhantes do que ter uma ou nenhuma. É... Vocês acham que isso aqui pode ser outra cor? Eu acho que pode ser... Isso aqui ou é verde ou é vermelho. Eu acho muito difícil de uma carta de 5 mana, que pode ser o 10 barra 10, ser de outra cor, tá? É... É... Três membros originais da Weatherlight, né? Bons Ventos, né? Três membros originais. Carne, é óbvio, né? Carne é óbvio. O Tefério, eu não lembro se ele foi membro original da Bons Ventos. Eu honestamente não lembro. Eu não tenho essa memória. Né? Não foi. É... Esquita... 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 Esquita, né? Esquita vivo. Ah... Pode ser. O Esquita, ele é imortal, né? Cara, Gerhard, eu acho bizarro. Não, vamos lá. Vamos lembrar dos membros originais. Agora vocês vão ter que me ajudar. Gerhard... Não, Pé de Limo não é membro original. Pé de Limo foi membro da última dominária. É... Hanna... É... Hanna... Hanna tem algum motivo pra tá viva? Eu acho que não. Mirri... Mirri era um gato. Também acho que não deve tá vivo. Não sei. Se sai... Só quem... Aí se sai e não tá viva. Quem tá viva é a... É a... Como é que fala o nome? Descendente dela. A Shanna. É... Gerhard também não tá vivo. Ertai e Krovax não foram membros da... 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 Da Bons Ventos, não. Foram? Pera, o Krovax... O Krovax... O Krovax... Acho que sim, né? O Ertai, não lembro. Enfim. Cara, carne com certeza. Eu acho que o Squi pode ser. Porque o Squi teve na última dominária. Inclusive, galera... O Jodai, eu acho que não era da... Da... Da Bons Ventos. Mas e aí? Três nomes. Vocês têm que me dar três nomes. Quais nomes vocês acham? Um é o Carne, com certeza. Outro eu acho que é a Squi. Ó... Comandante Guerra, Capachem. Capitã e Cizai. A Hanna, que era navegadora. Tangarte. Nem lembrava desse cara. Ertai. Carne. Mirri. Crovax. Rofelos. Starkilvec. Nem sei quem é Starkilvec. Não lembro. Squi. Multane. Ó... Desses aí que eu sei que tá vivo, com certeza, é... Squi. O... Carne. E... Multane. Multane não é aquela árvore verde? Orin. Ah, Orin. Também não lembro quem é Orin, cara. Desculpa. Multane. Mas Multane... Multane é aquela árvore, não era? Aquela árvore. Eu tô doidão. Tá. Eu aposto no Carnesquir. O terceiro, eu realmente não sei. O terceiro pra mim... Terceiro eu não sei. Quem que vocês acham que é o terceiro? Eu acho que é Carnesquir. Se vocês apostam em outros, manda aí. Ah, ela deu a madeira pro navio. Tadinha. Orin? Joira, não. Não. Isso é da versão nova, é. Vamos lá. Vamos passar enquanto vocês vão mandando aqui pra mim. Uma palavra de habilidade que não... Que não começou com uma habilidade, retorna. An ability word that didn't start as an ability word returns. Legal. Uma palavra de habilidade que não começou com uma palavra de habilidade, retorna. E aí? Aqui pode ser muitas coisas, né? O que vocês apostariam? Mil. É... Infect. Infect não começou como infect já? Mil... Mil... Mil eu sei que não, né? Infect acho que sim. O mil, ele... Ele teve em dominária na última vez que a gente esteve lá. Então, provável que possa ser, mas não uma habilidade forte. Apenas alguma coisa que tenha mil. Infect começou só como veneno. Cara, veneno e infect são duas coisas diferentes. Até onde eu sei. Até onde eu sei. Infect, cada dano que você causa é um dano de... De marcador de infect. Veneno. Qualquer dano que você dê, vale um marcador só. Isso é até onde eu sei, tá? Pode ser que eu esteja confundindo. Mas eu levo isso por causa daquele fractius. O fractius virulento. Que é a habilidade dele. De poison. Não é igual infect. Entendeu? Então, não sei. Ó. Rapaziada. Já tá aqui, ó. A card that grants poison. Poison. Então, não deve ser... Não deve ser isso mesmo. Porque ele já tá falando de poison aqui embaixo. Entendeu? Agora, isso aqui eu acho muito bom. Um ciclo de raras que dão mais um, mais um. Um ciclo de lordes raros que dão mais um, mais um. Cara, um ciclo de lordes raros que dão mais um, mais um. Isso aqui me anima demais. E aí? Vocês apostariam o quê? Um de cada cor? Tipo, um branco, azul, um preto, um vermelho, um verde? Ou você acredita que vai ser duas, três cores? Caralho, lord dos magos. Eu gostaria, ô Craigs. Eu gostaria. Um de cada cor, um lordzinho de magos. Magos. Será que tem mais de soldados? Já tem de soldado, né? Porra, outro de soldado? Soldado saiu há pouco tempo. Mais de goblin? Cara, eu não gostaria de ver lord de elfo, não gostaria de ver lord de goblin, não gostaria de ver lord de soldado, honestamente. Não gostaria de ver outro lord de merfolk também. Não gostaria. Pra mim é... Gosto da ideia do magos. Magos eu gosto muito da ideia. Ferexiano, cara. Lorde de cavu. Cavaleiro. É, ah, 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 cavaleiro eu acho que foi o que teve na última dominária. Cavaleiro eu acho que foi a última, é, é, de dominária. Então se, se viesse de soldado agora, enfim, né? Não seria tão ruim. Um novo artefato com lotus no nome, tá? E aí? É, é, é artefato de geramana. O quão impactante vocês acham que vai ser esse artefato? O quão é, é, é... Qual a chance de ser um artefato de zero mana? Qual, qual a chance? Qual a chance de ser um artefato impactante no, no, no T2 e nos outros formatos? Lotus de Nyx, pode ser? Mas isso aqui, isso aqui, acho que pra quem é jogador de commander anima um pouco, né? É, a character players have been requested... Um personagem que os jogadores estão pedindo uma carta por anos, finalmente ganha uma carta. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Essa daqui, cara, isso aqui tem a chance de, de cara, de ser muito hype, rapaziada. Isso aqui tem chance de ser muito hype, tá ligado? E aí, quem que vocês podem mais dar? Um personagem, personagem de, de, de dominária, que a gente quer uma carta há muito tempo. Gix. Gix é uma boa aposta. Gix é uma boa aposta. Tá, beleza. Vocês que estão assistindo no YouTube, deixem nos comentários. Aqui a galera que tá assistindo a Twitch, ó, tá dando a boa. Geia? Quem seria Geia? Geia? Deus é a natureza? Pô, desconheço essa parte da Lora. Sabe um personagem de dominária que eu gostaria muito de ver uma carta que eu acho que não tem? Não tem. Ah, Geia do Berço de Geia. Tá, ok. Deve ser, né? É uma coisa que... Uma personagem que eu queria muito ter uma carta, mas eu não acho que não tem nada a ver ela vir nessa coleção. Mas eu queria muito ver uma carta dela. Eu esqueci o nome dela. Mas é da esposa do, do Ixidor, né? Que é a personagem que ela é assassinada pela Kabbalah. E aí, por causa disso, o Ixidor fica meio que louco e cria a Croma. Que é a imagem, né? Da esposa do Ixidor, né? Eu ficaria muito feliz. Muito feliz de ver a carta dela. Eu sou louco pra ver ela. Também não lembro o nome dela. Eu não lembro o nome dela. Não, ela provavelmente, se vier, deve vir numa coleção à parte, sabe? Tipo no primeiro Commander Legends que a gente teve. Que veio um monte de lendária, entendeu? Ivanete, não. Eu tenho quase certeza que não é Ivanete. Ashnod. Braids já tem carta. É provavelmente uma carta... É um personagem... Uma carácter que... Caralho, meti o louco aqui. É um personagem... Uma personagem que não tem carta ainda, entendeu? Pode ser Ashnod também. É, boa. Vamos lá. Agora, uns textos, né? De regras que vão aparecer. Enquanto a criatura estiver encantada... Não, não. Enquanto a criatura encantada for lendária... Não diz muita coisa, né? Você pode exilar uma instantânea ou feitiço com valor de mana X ou menos entre elas. Provavelmente. Faz alguma... Olha X cartas do topo. Você pode exilar uma instantânea ou feitiço com valor X ou menos e conjurar sem pagar o custo de mana. Deve ser isso, né? Exile cada non-land permanente com custo de mana 2 ou menos. F, rapaziada, que quer jogar de agro. F. Só F. Mana bicho, doar mana bicho, ter mana bicho, bicho, bicho. É. Bruno fica feliz, né? Com a sua Zachara. É... Criaturas encantamentos que você controla possuem... Três pontinhos. Alô, rapaziada dos encantamentos, hein? Alô, rapaziada dos encantamentos, hein? Eu gosto. Se X for 3 ou menos, e aí? Se X for 3 ou menos, aí é isso, né? Vai ter saga? Ah, deve ter saga, provavelmente. Não sei se vai ser uma coisa temática da coleção, mas que deve ter alguma saga, deve ter. Inclusive, foi a Dominária que lançou, né? Esse tema de sagas e foi um novo tipo de carta que deu muito certo no Magic. É... Pra cada oponente que não fizer, aquele jogador perde 2 de vida e você compra uma carta. Essa eu gostei. Isso aqui é carta preta, com certeza. Carta preta. É... Cada jogador pode sacrificar uma criatura. Pra cada oponente que não fizer, aquele jogador perde 2 de vida e você compra uma carta. Porra. Domain? Caralho, domain. O que é domain, cocuxo? Instante ou só se ele card de mana valo 1 ou 2. Uma mais instantânea é um feitiço com um custo de mana 1 ou 2. Pode ser qualquer coisa. Pague qualquer quantidade de mana. Isso deve ser uma parada forte. Pague qualquer quantidade de mana, deve ser forte. Veículos que você controla tem crew 1. Eu não sei o que é, mas se isso não for qualquer cor que não seja azul e branco... Quer dizer, que seja azul... Se isso for azul e branco ou incolor, eu já quero isso pro meu deck de cotore, né? Já quero, já quero. É isso. É isso. Não importa. Ou seja, teremos veículos nessa coleção, rapaziada. Crear 1 é muito bom, é isso. Onde X é o número de criaturas lendárias que você controla. Vai ser mais um tema muito forte dessa coleção, as criaturas lendárias, né? E aí, finalmente, temos alguns tipos de criaturas, né? Dria de guerreiro. Cavalo fixeriano. Cavalo. Cavalo fixeriano. Elfo arqueiro no vermelho. Lurgoif. Humano core soldier. Eu não entendi isso. Como que tem um core em dominária? Dominária é lar de core também? Core não era de Zend, cara? Apenas? Ou eu tô muito burro. Eu tô muito burro. Será que o Tarmogoyf volta? Eu acho que deve ser outro Lurgoif. Demônio elemental. Besta sapo. Besta sapo. Elfo artífice. Viachino. O Arlock é o quê? Bruxo? Viachino. Cara, eu adorava os viachinos. Achava muito maneiro. Moleque! 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 Merfolk Mago Firexiano. Cranes. Cranes. Merfolk Mago Firexiano. Max, se essa criatura não for uma criatura muito maneira, que você olhe e fale, quero montar um commander disso. Criatura lendária. Gente, tem que ser uma criatura muito foda. Acho que do Adeline não necessariamente são os vivos. Se um dos mortos voltou como Firexiano. Tá, deixa eu só ver uma coisa, peraí. Tá, faz sentido, porque ele diz que três membros originais da Bom Juventus estão no set. Gente, cara, posso ser muito sincero? A Tritão saiu? Como assim? Saiu a carta da Tritão? Posso ser muito sincero? É... Eu acho que se tiver algum membro da Weatherlight antigo que volte como Firexiano, né? Sei lá, revivido, alguma coisa do tipo. Tem duas chances, tá? Ou vai ser uma parada, cara, muito foda e vai dar um hype legal na coleção. Ou pode ser um bagulho que vai ficar muito esquisito, muito mal feito, tá ligado? Tipo, eu acho que se for o Gerhard, vai ficar muito esquisito e muito mal feito, tá ligado? Agora, se for outro membro que faça sentido, que tenha um embasamento legal na lore, aí talvez eu acho que possa ser bem legal, tá? Pra falar a real, o bait é que um dos membros é a própria Bom Juventus. Não, eu não acho que... É... Três... É criou... É tripulação. Três membros da tripulação da Bom Juventus. Não acho que a Bom Juventus conte como... Como coisa, entendeu? Enfim, pai da Hanna tá vivo, ainda tá tentando... Caralho, como que o pai da Hanna... Ah, cara, eu não entendo mais nada. Dominário, os caras vivem muitos anos. Enfim, rapaziada, resumindo, tá? Eu adorei esse teaser, cara. Tem muitas coisas legais que me deixam muito ansioso pra essa coleção. Eu vou produzir muito conteúdo sobre essa coleção. Então, se você tá animado também com o Dominária ou ainda não tá animado, ainda não tá animada, mas quer entrar no clima, quer saber das novidades, não deixa de se inscrever aqui no canal. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Os links estão todos na descrição. Deixa aí nos comentários quais são as suas apostas pra essas previsões e o que você mais hypou, né, nisso que o Maru falou. E, cara, curtir o vídeo, deixa o like. Se você já é inscrito ou inscrito no canal e quiser me ajudar a bater finalmente os 15 mil inscritos, compartilha com a galera, compartilha com os amigos e amigas nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais. Vai ser muito bem-vindo. Queria agradecer você que tem acompanhado o meu canal, que tem acompanhado o meu conteúdo, por sempre estar aí apoiando. Queria agradecer muito a galera que deixa mensagens positivas nos vídeos. Isso me motiva muito a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. E lembrando sempre que tem aí o nosso programa de apoio, o apoia.se, né, apoia.se barra diário planinalto. O link também tá na descrição. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer me ver investindo cada vez mais em recursos pra trazer cada vez mais conteúdo de qualidade pra vocês, considere fazer parte aí desse programa e receber diversas recompensas, beleza? Chat que tá aqui, agradeço demais pela participação e pela ajuda por fazer esse vídeo. Vocês são maravilhosos. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Falou, valeu!